E aí galera, aí rapaziada, vídeo novo se iniciando, mais uma aula pro canal E hoje eu tô aqui com a aluna Conceição, senta aí Conceição na moto Mais uma aluna aí galera, deixa eu virar o ângulo da câmera aqui Vocês tem que me falar, uéito, traz mais aula particular, uéito, tá repetido Vocês tem que me falar pra eu saber, porque às vezes eu deixo muitas aulas, eu deixo de gravar, entendeu? Então deixa aí no comentário se vocês querem vir mais aula particular, querem vir aqui a minha rotina, beleza? Então no caso de Conceição aqui, ela vai fazer a prova aí do Detran Então a gente vai treinar, troca de marcha, troca de marcha, redução, na verdade treinar tudo, né Conceição? Treinar um pouquinho de cada coisa Então bora lá começar a aula, liga a moto aí A primeira coisa, como eu falo sempre nos meus vídeos É a segurança, tem que ter segurança Então o que você vai fazer Conceição? Eu não sei como ela tá, se ela sabe ou não andar Então eu sempre peço pra ela sair e frear É segurança, em primeiro lugar Solta, bota a primeira pra baixo Solta só um pouquinho a embreagem, sai e freia Aí, Conceição, pra eu ver como é que tá a sua segurança aí Tem que saber parar a moto Freia aí Isso, freia Bota o pé no chão O importante é isso, galera Eu não sei como a aluna tá, mesmo que ela saiba um pouquinho andar Eu tenho que ver, né, como é que realmente ela tá aqui Solta de novo aí Sai com a moto de novo Freia Freia Isso Então ainda tá no lado errado aqui A gente vai fazer assim, Conceição Ó, pra lá, viu Vai virando com o pé aí Então eu tenho que saber, galera Como a pessoa tá, mesmo que ela já saiba andar Ela me falou que já anda de carro Então ela já tem uma noção de embreagem Tem noção, rapaziada De trânsito Então o que ela vai fazer aqui É colocar, é... Adicionar, na verdade A categoria A Vai marcar o exame dela A gente vai treinar Troca de marcha Cone Vai treinar um pouquinho de tudo aqui Então, viu, Conceição Troca de marcha Bota no neutro aí Que ela tá com essa dificuldade Ela me perguntou Fora do vídeo Você me perguntou Fora do vídeo A troca de marcha Vira pra cá, assim, ó A troca de marcha É sequencial Primeira pra baixo Pra trocar Você vai acelerar Acelerou Aperta a embreagem Joga uma pra cima Solta Nisso aí Você tem que parar de acelerar, viu Acelerou Parou Aperta a embreagem Joga pra cima Solta a embreagem E no caso ali Você não precisa acelerar Deixa ela aí de segunda Reduz Pra reduzir Aperta a embreagem E joga uma pra baixo Ué, tu vai cair no neutro Você tem que tomar cuidado Pra não cair no neutro Lá no exame Que pode acontecer, viu Aí cai no neutro A moto para de responder Aí você fica perdido Não sabe o que aconteceu Então caiu no neutro Na troca de marcha Dá um toquinho Mais forte Pra segunda Você entendeu, Conceição? Bora lá Faz o cone aí Bora treinar agora aí Primeira pra baixo Sai devagar Já vi que ela sabe parar a moto Importante aí Saber parar Segurança, né Acelera um pouquinho Acelera No exame Conceição Não pode acontecer isso, velho Bota no neutro aí Imagine aí Você Aí o cara fala Valendo o exame aí Ele apita Acelera E não saia só na embreagem não Não dê risco Não dê simola E deixa a moto morrer No início do exame não Acelera Isso Faz o cone aí Gente Vai fazer, galera O circuito aqui Pra quem Teve uma pessoa lá Que me perguntou No Instagram Falou assim Pô, Eito Quais são os tipos de aula Que você dá Eu dou aula Pra quem tá Pra quem tá iniciando Primeiro contato Começando por aí Pode ir já Pro circuito Pode ir já Pode ir pro circuito lá Ela já terminou Galera As aulas dela Aí na autoescola Então ela veio Tomar esse reforço Comigo aqui Beleza E continuando o assunto Eito, você dá aula Qual é o tipo de aula Que você dá Pra quem tá iniciando Primeiro contato Eu dou aula Pra quem vai fazer O exame Aqui no Iguatemi Pra quem mora Aqui em Salvador Bahia E também dou aula Devagar E também dou aula Galera Pra quem vai pro trânsito Mas aí a pessoa Tem que tá habilitado Já é outra história Eu exijo mais Do aluno Ela já sabe Tudo o que tem que fazer Ó Eu só vou consertar O erro dela Os erros que ela tá cometendo Pra ela passar de primeira Aí na prova Na prova do Detran Agora aqui Ela vai trocar de marcha Ó Acelera um pouco Acelera Acelera um pouquinho Troca Solta Ela tá Tipo segurando a embreagem Alinha Agora vem a prancha Ó Acelera Não deu pra passar Ó Tem que treinar Tem que treinar muito Isso aqui Ela já terminou As aulas dela Tô até dentro Do circuito Aqui ó Então tem que treinar Tem que melhorar Na prancha Viu Conceição Como é que vai Marcar o exame Desse jeito Tem que melhorar Tem que praticar Mais Devia ser Né Em todo o Brasil Aí é Um padrão De circuito Mas você vê Que daqui De região Pra região Já tá mudando Por exemplo Acelera Por exemplo Em Lauro de Freitas Já é diferente Já prova Devia ter um padrão Né Então isso aqui Não é igual Em todo o Brasil Não é igual Mas tem oito Tem prancha Tem troca de marcha Tem redução Tem cune Tem lugares Que tem rampa O que tá faltando Só acrescentar Aqui é a rampa Choveu aqui O tempo tá meio embaçado Chove Faz sol Deixa eu dar a dica Um pouquinho só Lá no No Iguatemi O espaço é curto Você já foi lá Que você disse Já viu É um pouquinho mais rápido Mas solte a embreagem Você não pode ficar segurando A embreagem muito não Troca rápido A gente vai treinar mais isso aí E melhorar E melhorar na prancha Sai aí de novo Vai praticar aí Tá demorando muito De soltar a embreagem Acelera Pra sair Então pra você Que mora aqui em Salvador Quer ter aula particular Comigo Vou deixar meu Cadê? Vou deixar meu Instagram Passando aí Pra vocês entrarem Em contato comigo O Edson Faz uma aula aí Quero aula de oito De prancha Quero fazer o circuito todo Ou se não Tô muito tempo parado Com a moto Eu quero o tempo Só mais um reforço Antes de fazer meu exame Pra você que quer relembrar Não quer ficar muito tempo Sem andar de moto Não tem ninguém Pra te emprestar Ó Solto Ela não tá soltando a embreagem A linha moto A linha moto Tem que acelerar Eu já te falei E é assim É paciência É consertando o erro Pra passar Nenhum instrutor Fica em cima do aluno Não Como é aula particular Cada um ensina De uma forma Então tá aí Lembrando de novo Pra quem quiser A aula particular Meu Instagram Vai tá passando aí Chama lá Manda o direct Pra quem mora aqui Em Salvador, Bahia Vai fazer a prova No Iguatemi Beleza? Tem que acelerar Agora aí Viu? Isso Tem que treinar Também Saída com a moto Tudo Véi Tudo Pra quem quiser O primeiro contato Também E essa foi a aula particular De hoje É uma parada Só Conceição É uma parada Só aqui Seta pra direita Então é isso aí Galera Eu vou continuar Aqui Treinando ela Mais troca de marcha E prancha E esse foi o vídeo Da volta E esse foi o vídeo De hoje Quem não é inscrito Se inscreva Ativa o sininho Eu tô trazendo Dois vídeos Por semana Beleza? E eu vou ficando por aqui Treinar mais ela aí Pra passar de primeira Consertar os erros E tamo junto Valeu Fui Tchau